Galera, estamos estreando nossa pipoqueira que nós compramos de fogão, olha só. Está escutando barulho aí, olha. Olha. Já está cheio, já está até duro aqui para rodar, está cheio de pipoca. Era que eu ia ter colocado um bacon aqui, uma calabresa, mas está valendo, olha. Dá para ouvir, dá para ouvir? Já, já nós vamos abrir, vamos ver como que ficou, hein. Dá uma rodada aí, você consegue? Aí, olha lá, olha lá, abriu, abriu. Solta aí, pai. Já está pronta, já, pelo jeito. Vamos desligar o fogo aqui e vamos abrir para ver como ficou. É, deu certo, hein, Galera. Pipoquinha, ó. Quem gosta de pipoca, já curte aí. Se inscreva. Está assistindo esse vídeo, Galera? Se inscreva no nosso canal, dá essa forcinha para a gente. Estreando a pipoqueira. Pipoqueira de panela. Compramos lá na loja. Na Giga. Pegamos, acho que 30 reais nela. Quase pronto. Quase pronto. Agora vamos colocar a manteiguinha aqui e vamos para dentro com o sal. Valeu.